Fala pessoal, tudo bem? Eu sou a Ilana, me formei em Relações Internacionais na Univali em 2012. Desde então eu fiz uma jornada aí na área empresarial, achava que ia ser diplomata e no fim acabei entrando no mercado corporativo. Meu sonho sempre foi transformar o mundo e por isso eu queria ser uma diplomata, mulher, que ajudasse a transformar o mundo num lugar melhor. E no fim, hoje trabalho no mercado corporativo, mas que com tudo que eu venho fazendo eu acredito que eu consigo transformar e impactar grandemente o nosso país e outros países também. Então eu tenho 28 anos, eu trabalho na Ambev já, vou fazer 8 anos. Então desde que eu saí da faculdade eu entrei na Ambev, num programa como se fosse de trainee. E eu tive uma carreira muito especialista na área de gestão de pessoas. Então eu já me mudei bastante dentro da própria Ambev, já fui do campo das nossas operações, então já trabalhei em Porto Alegre, em Cuiabá, em Brasília. E hoje eu trabalho no corporativo, no nosso Headquarters, eu sou Head de People Design, que é a área que olha toda a parte de desenvolvimento de gente. E aí, falando um pouco da profissão de RI mesmo, o que a gente espera, o que eu espero de um profissional de RI, e o que eu tenho visto nessas minhas interações de 8 anos de Ambev, do que é importante para um profissional de RI, e principalmente para uma pessoa que está ingressando no mercado de trabalho, tá? São 4 grandes coisas que eu acho que a gente não pode deixar para trás. A primeira delas é um negócio chamado Lifelong Learning. Hoje em dia a gente tem falado e estudado muito sobre isso, eu tenho me especializado nisso também, que é a questão do aprendizado contínuo. Não tem mais como a gente acreditar que apenas a universidade é o balizador universal da educação e que está tudo bem porque eu vou ser formado em tal lugar e esse vai ser o meu pilar de educação. Não. A educação tem que ser contínua, constante. Então, quando vocês saírem da faculdade, quando terminar a formação universitária de vocês, vocês têm que continuar se atualizando e aproveitar da tecnologia que existe hoje, seja via artigos, sobre TEDs, podcasts, canal no YouTube, LinkedIn Learning, webinars, treinamentos, propriamente seriados, Netflix, Amazon Prime, enfim, a gente precisa se atualizar. Isso é super importante e vocês precisam entender que um profissional de RI precisa se manter atualizado constantemente, seja no cenário mundial, seja no que vem percebendo de notícias e momentos de inovação, a gente precisa se manter atualizado. Então, não achem que apenas o que vocês estudaram na faculdade vai ser o que vai definir a trajetória de carreira de vocês, pelo contrário. Aqui eu não estou dizendo que universidade não é importante, pelo contrário, eu acredito muito no poder da educação, principalmente aqui no Brasil, a educação dentro de uma universidade é realmente um fator crucial, mas não dá para parar aí. Vocês têm que continuar se atualizando, isso não significa investir dinheiro, tem muita fonte de informação, de educação de graça, principalmente no momento que a gente vive hoje de pandemia. Então, tem muito curso online que foi liberado gratuitamente, mas o importante é vocês se manterem atualizados, então essa é a minha primeira dica e o primeiro pilar que eu acho importante vocês seguirem para um profissional de RI bem atualizado no mercado. O segundo é sobre a Agile. Não tem como vocês trabalharem sem ser de uma forma mais digital, mais tech, então vocês têm que saber o que significa Squads, o que é um Scrum Master, o que é essa mentalidade Agile, o que a gente espera sobre isso dentro do mercado. E aí é que eu estou falando sobre metodologia Agile, Agile, a gente usa tanto no mercado empresarial, quanto em organizações não governamentais, quanto numa carreira pública, até mesmo em universidades, a gente tem inúmeros exemplos de plataformas de educação que estão sendo realizadas em Squads para as pessoas trocarem muito mais informação em Sprints e você resolver um problema dessa maneira do que de uma maneira tradicional. Então, trabalhar com metodologia Agile, saber sobre Agile, Squads, Scrum Master é super importante, então esse é o segundo pilar que eu acho que o profissional de RI não pode escapar. O terceiro é diversidade e inclusão, então não dá para hoje em dia vocês não pensarem sobre ter times diversos, pares diversos, pensar em diversidade na hora de retomar um problema, resolver um grande problema. Então, pensar em qual é o tipo de diversidade, como você está incluindo e acolhendo aquele grupo que pode ser levantando um pilar de gênero, de pessoas com deficiência, de homossexualidade, de capabilidade, de raça, de idade, enfim, tem uma série de coisas que tem que trabalhar a diversidade, mas já é comprovado estatisticamente que pessoas mais diversas, com times e organizações mais diversas entregam mais resultado. E por fim, soft skills, e aqui isso é o que eu sinto mais falta, principalmente das pessoas que estão saindo da universidade agora, de ter essa capacidade de desenvolvimento de soft skills. Então, empatia, segurança psicológica, escutativa, como que vocês praticam isso e desenvolvem essas habilidades para que vocês sejam bons profissionais e sejam avaliados pela qualidade do talento de vocês e isso não impeça que vocês se desenvolvam na carreira de vocês. Então é isso, essas são minhas dicas, contem comigo, depois o Rodrigo compartilha meus contatos também e eu fico à disposição para tirar qualquer dúvida aqui. Sucesso na carreira de vocês! Sucesso na carreira de vocês!